O exame do Youtube é o foco da espiranha, pô Muito querido, muito querido Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Tem arrasto no busada, Flamengo, essa jovem flá O Maracanã, o show vai começar Tem arrasto no busada, Flamengo, essa jovem flá O Maracanã, o show vai começar O Diego pega a bola e toca pro Damião Flamengo! Olha o gol do Flamengo, cadê a torcida do Mengão? Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Não falo mais nada, não falo mais nada O cheiro tá forte aqui dentro do Maraca Não falo mais nada, não falo mais nada O cheiro tá forte aqui dentro do Maraca Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Tem arrasto no busada, Flamengo, essa jovem flá O Maracanã, o show vai começar Tem arrasto no busada, Flamengo, essa jovem flá O Maracanã, o show vai começar O Diego pega a bola e toca pro Damião Olha o gol do Flamengo, cadê a torcida do Mengão? Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Quem foi que disse que o Mengão não ia vir? Abaixa a cabeça, meu Mengão tá vindo aí Não falo mais nada, não falo mais nada O Cheiro da Foz aqui dentro do Maraca Não falo mais nada, não falo mais nada O Cheiro da Foz aqui dentro do Maraca